Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, escorpianos e escorpianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao seu canal do Espaço de Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, médico, facilitador, quântico integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço de Gratidão. E trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de escorpião. Lembrando vocês que como são coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia. Pega para você somente aquilo que é seu e assista também o seu signo ascendente e o seu signo lunar aqui no Espaço de Gratidão. Lembrando que essas leituras são direcionadas, destinadas a quem possui só a lua, ascendente, Vênus, Márcio, Mercúrio e Júpiter no signo de escorpião. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de escorpião ou se você está aqui para saber de um escorpiano ou de uma escorpiana, posso sim estar falando com você, ok? Queridas almas do infinito de luz, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é fundamental e importantíssima para nós aqui do Espaço e eu agradeço muito. Bora lá? Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali, op-tchau, oriô. Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali, op-tchau, oriô. Salve cigano Pablo, salve cigana Santa Rosa, salve, salve todo povo do Oriente, povo da prosperidade, povo da alegria, povo da boa sorte, o povo da boa fé, o povo da boa esperança, o povo da alegria, o povo dançarino, o povo nômade. Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali, op-tchau, oriô. Salve cigano, ciganos e ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações para o coletivo do signo de escorpião A. Lembrando que é até primeira semana de maio. Então, a leitura é para o mês de maio, é uma leitura mental, ok? Ciganos e ciganas, o que eles podem esperar, o que eles precisam fazer, o que eles precisam saber, né? Para este mês de maio, ciganos e ciganas, quais são as energias? Vamos lá, energia, os pássaros, a cegonha, a lua, o cigano. O coração, uau, gratidão de veste, escorpianos e escorpianas, uau, uau, uau. Bora lá, o coração, o sol, o sol, uau, gente. Que maravilha, hein? Ó, o jardim, a cruz e a montanha. Presta atenção, porque assim, o amor está no ar. Aqui não tem nem conversa. Aqui não tem nem conversa. Aqui, realmente, né? Centro da leitura de escorpião ou coração. O amor está no ar, tá? Nós temos aqui amor, nós temos aqui, né? Muito bem coletivo também, tá? Eu vejo vocês muito felizes, muito transbordante. Pagem de copas. Necessidade de colocar os pezinhos no chão, né? Para você enxergar as coisas como relação, para você não ficar caindo em ilusões, né? Para você enxergar o que realmente é real. Mas também o Pagem de Copas fala aqui de uma nova pessoa, né? São os que a gente tem aqui, cegonha em eixo com o cigano. Tem alguém novo que vai surgir na sua vida, tá? Tem uma nova energia aí, um novo relacionamento preto a acontecer na sua vida. E daqui é fato, tá? É lógico. A não ser que você não queira, a não ser que você se sabote, né? A não ser que você recuse. Essa benção e esse presente que o universo está se trazendo. Mas tem aqui novo amor, tá? Aqui tem novo amor. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu vejo vocês começando a construir um sonho, um desejo. Para muitos escorpianos e escorpianas, não para todos, mas para muitos, encontrar esse grande amor, né? Construir uma relação de verdade é um sonho. É um desejo, tá? Eu vejo alguns de vocês já se comunicando com alguém, tá? Para muitos aqui, vocês já falam, inclusive, de um relacionamento. Para quem já está conversando com alguém, com alguém novo sobre amor. E se você é um escorpiano, escorpiana, que está conversando com alguém, tá? E aqui são comunicações distantes, para a grande maioria, tá? Para a grande maioria é alguém distante. É algo que... Aqui nós temos uma parceria que faz com que você alça novos voos, né? Na vida afetiva, amorosa, sentimental. Alguém novo que aparece na sua vida. Agora, se você não está conversando com ninguém, né? Nesse sentido, afetiva, amoroso, sentimental, né? De repente desenvolver, construir alguma coisa, vai surgir alguém. Alguém surge na sua vida. Nós temos uma energia muito forte de novo amor aqui. Rainha de copos. Olha só. Sete de ouro. E é algo que você já vem esperando, né? Eu vejo muitos escorpianos e escorpianas alçando um novo voo no campo afetiva, amoroso, sentimental. Eu vejo uma parceria muito feliz, uma parceria muito alegre. Para muitos aqui, um casal de passarinhos, sabe? A grande maioria dos pássaros na natureza, né? Eles têm uma parceira ou um parceiro só, né? É um parceiro para a vida toda. E é isso que eu sinto nessa energia. Alguém que vem para construir uma vida com você. Porque aqui, né? Algo que você vem esperando muito, page de copas, né? Uma nova pessoa, uma nova construção. Acredite que você merece, rainha de copas, né? Comece a agradecer as de copas. Aqui é um novo amor. É um novo início que traz um transbordar de alegria e felicidade muito grande amor. Eu vejo você transbordando amor. E aqui nós temos novos inícios, tá? Aqui nós temos um novo início na vida de escorpianos e escorpianos. Tanto que algo novo que traz aí um sorriso na vida de escorpião. Uma iluminação, um sol na vida de escorpião, né? Eu vejo algo novo que traz aqui resultados também a longo prazo. Eu vejo aqui vocês começando algo que é duradouro. Eu vejo vocês conseguindo seguir em frente, deixar algumas mágoas recentemente para trás e uma nova fase se fazendo presente no campo afetivo amoroso e sentimental. Então, eu vejo aqui uma nova fase no campo amoroso afetivo e sentimental de escorpianos e escorpianos. Eu vejo vocês começando uma nova relação aqui, né? E isso vem como um presente, tá? Aqui o universo traz essa energia para vocês como um presente. É como se você estivesse ganhando de presente do universo um novo amor, né? É como se você ganhasse de presente do universo. Aquilo que você ainda não desejou, tá? Porque aqui eu vejo alguém que surge na sua vida como uma grande vitória, né? Alguém que surge na sua vida trazendo o fim de um ciclo na sua vida. Porque aqui é tirando você de uma encruzilhada. É alguém que vem e que faz você sentir vitorioso, vitoriosa no amor. Aqui eu vejo um desbloqueio nas suas relações. Aqui eu vejo muita felicidade, muita alegria. Para muitos aqui em breve é um encontro, tá? Um encontro físico. Eu vejo a vida afetiva moral e sentimental de vocês sendo desbloqueada. Eu vejo vocês muito felizes, vocês formando uma parceria. E aqui é uma parceria que provavelmente vai dar casamento. Aqui é uma parceria que provavelmente vai dar casamento, tá? Felipe, mas eu já estou numa relação. Então tem novidade dentro dessa relação. O seu parceiro ou a sua parceira vai trazer uma novidade para você que vai vir, que você vai receber como uma vitória. Como uma grande vitória. Tanto que aqui, a nível amoroso e sentimental, eu vejo vocês superando o obstáculo. Eu vejo o Xangô interferindo, intervindo. Eu vejo a justiça divina. E aqui, mais uma vez, comunicação. E para muitos, existe a distância como obstáculo. Mas eu vejo vocês conseguindo resolver isso. Eu vejo uma iluminação, uma solução. Eu vejo você começando algo aí que traz aí, né? Muita solidez, muita durabilidade e principalmente prosperidade. E aqui é uma grande vitória, né? É como se você superasse os obstáculos. É como se você realmente superasse a dificuldade que tem para viver essa relação, tá? Ou o conflito dessa relação. Pode ser que eu esteja falando com alguém também que esteja em desafio dentro da sua relação afetiva, amoroso e sentimental. E eu vejo isso sendo superado, tá? Tanto que aqui, eu vejo... Só que para mim, para a grande maioria que está ouvindo essa parte aqui da leitura, pelo menos, não sei a hora que a gente vai falar especificamente dos assuntos, tá? Mas para a grande maioria, eu estou falando com pessoas solteiras. Pessoas que estão aí prontas para receber um novo na sua vida. Tanto que assim, eu vejo um alçador de voo, uma alegria muito grande, através de algo novo, né? Que marca uma nova fase na sua vida. Que vem como um presente. Aí a gente tem um 3, que é de comunicação e expansão. O 17, que é um 8. Prosperidade, né? Para alguns até, algo que realmente aqui é pré-destinado. O 8, né? Falando de infinito. Porque o 8 é a justiça, tá? Mas aqui é uma mudança. Aqui tem uma mudança e eu vejo você seguindo em frente, você indo em direção a esse novo sol. Que se faz presente na sua vida, tá? Pode ser que você vá até essa pessoa, essa pessoa vá até você. Mas as coisas tendem a acontecer muito rápido a partir de agora. Aqui, uma outra pessoa, né? Formando um pai romântico com você, tá? De muito sucesso, de muita iluminação, né? De muita durabilidade, de muita prosperidade. Aqui eu vejo um novo amor, tá? Ai de copas, paginho de copas, ai de ouro, não tem nem como, né? Aqui você inicia no algo que transborda o seu coração de alegria, né? Algo que possibilita você começar a construir o seu sonho. E aqui, algo que traz resultados a longo prazo também, né? Então não é algo passageiro. É algo que vem para ficar. É algo que vem para trazer realmente aquilo que você deseja, aquilo que você merece. Aquilo que você quer. Aquilo que você sonha, né? E aí, eu vejo aqui. Para alguns aqui nas relações que se sentiam aí bloqueados, impedidos, eu vejo vitória, né? E uma comunicação, as coisas acontecendo muito rápido. Uma grande surpresa. Para muitos aí, principalmente para aqueles que ainda não estão conversando com ninguém, eu vejo uma surpresa. Eu vejo isso tudo acontecendo de forma repentina, e como se fosse, assim, uma surpresa mesmo, tá? Tanto que, assim, vai lá no Google, você, escorpiano, escorpiano, anjo 363. Anjo 363, né? Tem uma mensagem para você lá no Google. Tá legal, escorpião? Vamos lá. Aqui, uma comunicação, uma parceria com alguém, um outside no voo, para muitos até uma viagem, tá? Para um encontro. Eu vejo vocês se encontrando, tá? Eu vejo vocês marcando um encontro, eu vejo você muito feliz com a marcação desse encontro, com esse encontro, inclusive, porque, realmente, é um marco na vida de escorpião onde, realmente, quebra barreira, quebra bloqueio, quebra impedimentos, e eu vejo a sua vida afetiva amorosa aí, né? Sendo desbloqueada. Para, nessa linha aqui, pode ser que seja algo relativo ao profissional financeiro, material? Sim, pode ser. Mas, como a gente está falando muito aqui, né? O tema central da leitura é amor, né? A gente não tem nem como ver, porque olha isso aqui. A cegonha, o coração e a cruz. Aqui é novo amor. Um novo amor trazendo muita vitória, trazendo muita alegria, né? Trazendo muito reconhecimento. Alguém que te reconhece, tá? Então, aqui, já mentaliza aí, já trabalha a energia de merecimento, porque tem um novo amor surgindo na sua vida aí, onde você vai se sentir vitorioso, vitoriosa. Algo muito grande mesmo. E aí, nós estamos falando de uma nova fase, né? De muita iluminação, de muito sucesso, né? E superação de obstáculos. Muito rápido. Algo... É como se você conseguisse... Eu vejo aqui, inclusive, esse presente, essa energia toda, traz, inclusive, uma força, né? E uma determinação para até, inclusive, contornar os obstáculos, tá? Então, tem uma energia muito forte aqui. Uau! Gratidão, universo! Salve, tarô! Salve, tarô das fadas! Salve, universo! Salve toda a espiritualidade! Energia no campo profissional, financeiro, material de escorpianos e escorpianas! Salve, tarô das fadas, elementos elementais! Antes da arcança, era fim de querubim! Salve, arcança, usado de fiel! Salve, a cornucópia! Salve, o raio 2! Salve, o raio 10! Energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamento no campo profissional, financeiro e material de escorpianos e escorpianas! Salve, universo! Vamos lá! Energia, 9 de paus e os 6 de copas, tá? Então, assim, aqui tem muita gente que a nível profissional, financeiro e material tem um sonho desde criança. O que é que eu vejo vocês pensando? Se vocês não estão pensando, vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar desse sonho, tá? 6 de copas, 6 de copas e o págino de espadas. Eu vejo muitos de vocês aí, que muitos de vocês têm um sonho desde criança e o universo pede para que você não desista desse sonho, né? Que, inclusive, você vem pensando, ou você vai começar a pensar e aí o universo fala, veja o que você pode fazer para colocar esse sonho em prática, porque esse sonho vai se realizar. Para algum, aqui, o universo pedindo para que você saia de uma energia de procrastinação ou de racionalização, né? E não desista de encontrar prazer na vida, diversão, cuidar. Eu vejo aqui que a persistência de vocês leva vocês ao sucesso, tá? Mas eu vejo a necessidade de você não desistir, porque muitos de vocês aí podem estar numa energia de racionalização, tá? De vocês, de repente, querendo desistir, né? De algo ou de vocês desanimado com o que vocês estão fazendo, tá? E aí o universo fala assim, não desiste porque tem materialidade, tem fertilidade isso que você está vivenciando. Não desiste de encontrar prazer e diversão na vida, porque tem que ser divertido, né? Trabalhar tem que ser prazeroso. Fazer a sua atividade laboral tem que ser prazeroso. Tá? Não é? Energia para... Escorpiana, escorpiana. Energia. Seis de ouro. Seis de ouro. Dois de espadas. Cavaleiro de copa. Uau! Bem que eu estava imaginando oito de ouro. Aquele nove de pau... Conselho de copa. Pode ser um trabalho antigo, restringindo e você recebendo alguma proposta, tá? E você se racionalizando nessa energia. Por quê? Porque aqui eu vejo um sucesso muito grande a nível profissional, financeiro ou material. Um dinheiro inesperado. Se bem que aqui nós temos um doido de espadas. Então aqui a gente não está falando de dinheiro inesperado, tá? Aqui nós estamos falando ou de uma oportunidade. Nós temos um cavaleiro de copas aqui. Uma oportunidade de avanço profissional. Uma oportunidade de trabalho em outro lugar. Pra quem está desempregado, pode acontecer uma oportunidade aí surgindo pra você. Tá? Pra você que está tendo dificuldade financeira, pode surgir alguém estendendo a mão pra você. Tá? Mas aqui é muito mais sobre uma oportunidade que surge e você, escorpiana e escorpiana, se sentindo no impasse, sem saber o que decidir. É como se você não soubesse o que fazer, tá? Porque eu vejo aqui alguém que estende e oferece algo pra ti. E você não sabe o que decidir sobre essa oportunidade. Porque o cavaleiro de copas também fala de algo que vem até você. Uma oferta. Uma proposta. Tá? Aqui eu vejo um sucesso. Mas pra você alcançar o sucesso, você precisa tomar uma decisão. Em relação a uma proposta, a uma oferta, a um convite. Que é feita pra você a nível profissional, financeiro e material. Mas por algum motivo vocês estão no impasse. É como se vocês não soubessem que decisão tomar. E aí a necessidade de você estudar a situação, analisar e tomar uma atitude. Porque isso, inclusive, né? Pode ser que esteja no seu caminho de iluminação. Tanto que nós temos sucesso, né? Isso é aquilo que está no... No seu plano de vida. É como se... Isso traz o desenvolvimento de um dom. Algo divino, algo oficial. Né? Podemos estar falando aqui até de... Porque aqui, né? O imperador e o... O hierofante, né? É você expandindo. É você assinando algum papel, algum contrato. Principalmente pra você que, de repente, trabalha sozinho. Tá? A necessidade de você se empoderar e, principalmente, de ser honesto, honesta com você. Pare. Reflita. Veja. Coloque as coisas na balança. Mas aqui tem a justiça, mais uma vez. Aqui, realmente. Nós estamos falando de algo que está no seu propósito de alma. Né? Eu vejo que é algo que realmente traz crescimento, evolução, iluminação, sucesso, tá? Através de algo novo. Que tira você de uma dúvida. Tira você de um conflito. Trazendo vitória. Né? Trazendo vitória. Sobre, de repente, algo que estava deixando você angustiado ou angustiado. Nós temos um ais de ouro aqui. E a carruagem. Eu vejo aqui você alcançando muita solidez, durabilidade e prosperidade muito rápido nessa energia, tá? Aqui você só precisa fazer a sua escolha. Tem muito arcano maior junto aqui pra você, tá? Apesar de aqui não ter... Nós temos uma oportunidade muito incrível aqui, né? Vindo na direção, no campo, na energia de escorpião, tá? E aí a necessidade de você realmente, inclusive, tomar uma decisão. Pra alguns aqui... Pode ser que surja algo aí. Alguém que estende a mão, oferece algo pra você. Que tira você do impasse. Até pra que você consiga aproveitar uma oportunidade. Então, adeque a sua realidade aí, ok? Vamos lá. Tarô de High The Weight. Energia afetiva, amorosa, sentimental. Na vida de escorpianos e escorpianas. Salve, Arcandio Aniel. Salve, Mestra Robena. Salve, Raio 3. Salve, Universo. Salve, Alu e Salve, Amor. Energia afetiva, amorosa, sentimental. Na vida de escorpianos e escorpianas. Para este mês de maio. Salve, Universo. Salve, Tarô de High The Weight. Salve, Alu e Salve, Amor. Salve, Alu e Zé Câncer, Serafim, Kerubins. Elementos e Elementais. O Sol e a Rainha Espada. De fato, tá? Realmente, para muitos escorpianos aqui, tem algo novo surgindo. Uma iluminação, algo novo no campo afetivo, amoroso, sentimental. Mas a necessidade de você decidir seguir em frente e deixar o passado, o ressentimento para trás. Tá? Eu vejo a necessidade de você realmente tomar a decisão de seguir esse novo sol. De você realmente aproveitar essa oportunidade. Porque tem algo novo e próspero que traz muita iluminação, muito sucesso na vida de escorpião durante o mês de maio. Energia para escorpião. Energia para escorpião. Dez de espada. Dez de espada. Cinco de espada. Três de ouros. Quatro de copas. Aí, é o seguinte, né? Eu vejo muitos escorpianos e escorpianas que passaram por uma dor muito grande. E esse novo que está vindo é para tirar vocês disso, inclusive. Porque aqui, quando a gente vê cinco de espada, muitos de vocês se sentindo frustrados, roubados, né? Trapasseados, traídos, tá? E aí, o universo fala assim, é o fim desse momento desafiador. É o fim dessa dor por causa dessa frustração, né? Porque vem uma parceria muito próxima aí. Tanto que nós temos o quadro de copas de você prestar atenção para você não perder a oportunidade. Mas, aqui, principalmente, lembra? O sol, rainha de espada, oito de copas. Nós estamos falando de algo novo que vem, mas que você precisa dar as costas ao passado. Você precisa seguir em frente, deixar ressentimentos e mágoas para trás. Até para você limpar o teu campo emocional. Porque tem o fim de uma dor causada por uma grande frustração, por uma grande perda aqui no teu campo, na tua vida, tá? E uma parceria muito próspera. Para alguns, uma parceria dentro do trabalho. Mas, aqui, eu vejo que é uma parceria onde vocês trabalham junto pela construção, né? Da relação, da vida, tá? É uma parceria aqui que traz muita expansão e prosperidade. Presta atenção para você não... Não perder essa oportunidade por ficar olhando para a direção errada. Ou, pior ainda, por ficar olhando para trás. Tá? Porque eu vejo vocês muito desanimados. Muitos de vocês pensando em desistir, já não acreditando mais no amor. Muitos de vocês aí, né, acreditando que o amor não é para você. E, por isso, uma cautela muito excessiva, né? Eu vejo vocês aqui numa energia de auto-sabotagem. Então, presta atenção. Porque, se você continuar pensando em desistir, se você continuar com essa cautela excessiva, se você continuar nessa energia de auto-sabotagem, pode ser que você perca a oportunidade. E aqui é momento de você, realmente, elevar a sua auto-estima, elevar o seu poder pessoal, elevar o seu poder de atração. Aqui nós temos uma energia de rainha de pau, né? Trazendo uma transformação, uma imponência, um brilho muito grande, tá? Que você, escorpiano e escorpiana, possui, né? E até aqui, um presente. Você sentindo prazer, você acreditando de novo. E aqui é necessário de você, até, inclusive, elevar a sua auto-estima, seu poder pessoal, pra que você cure esse passado e coloque fim, de uma vez por todas, definitivamente, a essa situação, que vem uma transformação aqui. E, realmente, vem muito rápido o Cavaleiro de Pau. Vem aqui, ofertando algo. Vem alguém aí, né? Realmente, muito rápido, muito intenso, muito profundo. Trazendo transformação e colocando as coisas de volta no lugar. Equilibrando novamente as coisas. Então, presta atenção pra, por causa das frustrações e decepções, perdas do passado, você não sabotar, né? Essa oportunidade que vem pra você de construir uma parceria, uma relação afetiva, amorosa, sentimental, muito próspera, duradoura e expansiva, ok? Presta atenção. Energia dos Métricos e Ascentos para o coletivo de escorpião. Salve, Andres da Corteira Física e Rubim. Elohim e Eloá, divas e devas. Métricos e Ascentos que se apresentam pra escorpião Lamoray. Eu sou a harmonia divina, eu sou a harmonia divina, eu sou a harmonia divina. Assim é, está feito, está feito e está feito. Vamos ver o que o Lamoray traz de mensagem para escorpianos e escorpianas. Mestre Lamoray. Essa carta representa que a harmonia e a paz profunda devem ter experimentado em seu coração. É importante aprender a busca do equilíbrio interno, evitando exaltações de sentimentos ou emoções. Sejam estes, positivos ou negativos, a energia em seu coração deve ser conduzida por uma paz profunda. Mantenha-se sempre nesse estado de harmonia interna e quando algo parecer afetá-lo, invoque o Mestre Lamoray para que a harmonia seja restabelecida. Ele auxiliará a retomar o ritmo sincronizado com a harmonia cósmica, deixando de lado todas as dissonâncias. Fica para reflexão, assim é. Gratidão, beijo vocês na live quinta-feira ou na nossa próxima leitura semana que vem. Beijo no coração, amo vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e ativa o sininho. Até a próxima, tchau, tchau. Arro.